Acordei agora há pouco, passei uma hora na academia e agora fiz umas comprinhas, deu 10 dólares. Acabei comprando um melão orgânico, esse Honeydew, que estava muito gostoso no outro dia. Mas esse daqui, por exemplo, saiu 69 cento, esse cantaloupe. E ainda tem um monte de tomates, limão, cebola, alho para fazer uma sopa hoje de noite. E acabou saindo menos de 10 dólares da compra. O cantaloupe, infelizmente, não estava tão maduro assim. Estou indo para o Honeydew e vou acabar liquidificando esse cantaloupe com um pouco de tâmara para ficar mais prestado. O macarrão... eu tentei fazer um mac and cheese, como eles chamam aqui. Tipo, macarrão com queijo. O molho ficou amarelo, mas quando jogou por cima da abobrinha, meio que se perdeu aí. Não está dando para ver tão amarelo assim, mas está delicioso. E amanhã, para falar a verdade, eu vou dar uma aula culinária. Estamos indo procurar por durião. O que que eu acabei de achar aqui? Durião é considerado a melhor fruta do mundo. E parece que essa daqui está madura. Está 10 dólares a libra. 450 gramas, né? É uma fruta cara, mas vamos provar. Provar durião pela primeira vez. Hoje de manhã a gente pegou uma praia. Eu acho que eu estou bem moreno. Quilo de 8h30 da manhã até 2h da tarde na praia. Aí depois a gente foi andando até o Whole Foods, onde vocês viram a gente comer. Não é ruim ter um amigo crudivo em casa que também sabe cozinhar. Um risoto de couve-flor ao peixe de abobrinha. Hoje a gente não treinou muito, apesar de ter carregado uma mesa por alguns quilômetros. Vamos ver se ela prova a janta. A hora da verdade. Vamos lá, gente. Tô fome, hein? Depois de empurrar essa mesa aqui. Meu Deus. Vamos lá. Um dia inteiro de praia. Muito bom. Muito bom, muito bom. Valeu. Que delícia, gente. Jejum até quase 2h e pouca da tarde, né? 3h a gente vai comer. 3h, né? A gente quebramos lá no Whole Foods. Aí quando cheguei aqui eu acho que eu comi um pouco mais de amendoim, comi um pouco mais de fruta. Alguma fruta. Ah, comi umas tâmaras. Eu vou comer pelo menos uns 3 támaras. Dá pra contar. É bonitinho aqui, mas o pessoal come, né? Vamos ter muita comida cruzida hoje. Uma aula de culinária. Aí pessoal. E agora a janta. Batatas fritas e hambúrgueres. hambúrgueres. Ainda mais que... Fiz um cajou. E... Voilá. O resultado final. Batatas fritas. Hambúrgueres. Queijo de castanho de caju. Um molho de tomate. Que é ketchup. E... Um... Pão de Porto Belo com gerinim. Sem roubar o jingle do McDonald's. Começamos os trabalhos. Batata frita. Hambúrguer. Queijo de castanha. Ketchup. Crudívoro. A receita do queijo de castanha e da batata eu acho que tá no seu canal. Não tá, Tati? Tão tudo no meu canal. Queijo de castanha e a batata. Aí ó. E... Esse hambúrguer... Eu vou manter ainda o segredo por mais um pouquinho. Mas... A janta tá... Parece... Não parece hambúrguer? Meu, tá muito top. E além de tudo ele fica escurinho. Dá até um pouquinho de medo. Parece carne, gente. Que eu vou contar no único ingrediente especial aqui. Beterraba. Aí fica com essa corzinha aqui. Além de outros. Mas que dá um pouquinho de medo. Porque fica com uma corzinha de carne. Meu, delicioso. Gostou do vídeo? Poste seus comentários aqui embaixo. Compartilha. Dê um like. Fica ligado nos nossos cursos, retiros, palestras, atendimento nutricional ao longo do ano. Eu atendo como nutricionista na cidade que eu estiver. Quando eu tô palestrando em diferentes cidades, eu atendo em diferentes cidades. Eu também atendo geralmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. E... Segue o canal da Tati. Me segue, gente. Tati Alencar no Instagram e no Facebook e no Youtube. No Youtube, Tati Alencar com Y, tá? Tirando isso, fica ligado nas mandalas dela. Ela é fenomenal. Uma artista impressionante. Muita, mas muita saúde frugal. Tati Alencar. Valeu. Tati Alencar. Tati Alencar. Tati Alencar. Tati Alencar. Tati Alencar.